Existe uma diferença básica entre o Deus da Bíblia e os deuses do paganismo. Na Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Na idolatria, o homem cria deuses à sua imagem e semelhança. O grande problema por detrás de divindades criadas pelas mãos humanas é que eles são menores que seus criadores, ou seja, não podem nos ajudar além do que nós mesmos podemos. O Deus da Bíblia é o que pode ir além do humano. Ele é especialista em milagres e impossíveis. Veja como o capítulo 13 de 2 Crônicas apresenta a soberania de Deus. O contexto trata do reinado de Abias no Reino do Sul, ou seja, em Judá durante três anos. Abias era descendente de Davi e sabia que nos planos de Deus o reino nunca deveria ser separado. Por causa da divisão, uma guerra entre os lados norte e sul começou. Abias entrou em guerra com Jeroboão. O capítulo descreve que os dois exércitos se dirigiram à região montanhosa de Efraim. Ambos tinham um exército poderoso. Jeroboão até desenvolveu uma estratégia militar inteligente. Dividiu seu exército em dois e atacou Abias pela frente e por trás. Porém, existia algo que distinguia os dois reinos. Jeroboão levou para a batalha um bezerro de ouro, símbolo da adoração pagã. Abias levou os sacerdotes, representantes do Deus de Israel. No momento mais crítico da guerra, a religião fez toda a diferença. Os deuses pagãos nada puderam fazer diante do Deus verdadeiro. De forma sobrenatural, Deus interviu na guerra e deu a vitória a Abias. O verso 18 revela o segredo do sucesso do Reino do Sul. Assim, foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Sabe, todos nós vivemos diariamente em uma intensa guerra, cercados por todos os lados por inimigos muitas vezes maiores que nós. Nessas horas, precisamos de um poder maior que nossos desafios, o qual possa nos elevar acima de nossas forças para alcançarmos a vitória que tanto precisamos. Que tal confiar mais no Deus Criador do que em divindades construída por nossa mente?